Se eu tivesse apenas uma palavra para definir o espaço humanidade, a palavra seria gratidão. Gratidão por tudo que eles fazem e por todas as pessoas que eles transformam, inclusive a mim. Eu venho de um histórico onde eu entrei naquele inconsciente coletivo, nessa crise econômica financeira que o país passou. Eu acreditei que nada estava bom, que estava tudo péssimo, que ninguém tinha dinheiro, e assim, acredita que é melhor, né? Eu acreditei, eu quebrei, e eu cheguei no fundo do poço, eu estava desacreditada da vida, eu achava que eu não ia ter sucesso, que isso não era permitido para mim, aquelas crenças limitantes que a gente vai alimentando. Eis que num dado momento me aparece na minha timeline um vídeo da Andresa Molina, e eu parei para ouvir o que ela tinha para falar, e tudo que ela falou foi tão certeiro, foi tão assertivo, parecia que ela tinha gravado aquele vídeo para mim. Daí ela lançou um curso de radiestesia, eu falei, ah, eu não perco esse curso por nada desse mundo, me inscrevi no curso, foi fantástico, eu aprendi muita coisa, mas eu queria mais. E aí ela lançou o curso de humanoterapeuta, eu falei, ah, esse curso eu vou estar dentro. Eu não tinha um real, gente, para pagar o curso, mas assim, quando a gente quer, quando o propósito é maior, as coisas acontecem, e eu me inscrevi no curso. E foi assim, a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque o que tem de conhecimento, o que tem de conteúdo, o que a gente desperta para a vida nesse tipo de curso da Andresa, é assim, não tem palavras para descrever. É o despertar da consciência mesmo, é aquela coisa de que a gente volta a ter confiança. Eu não sou terapeuta, eu não trabalho em nenhum centro espírita, mas eu sei que eu tenho mediunidade, e eu gostaria de estar trabalhando em algum lugar em que fosse, em que me representasse, em que tivesse a ver com aquilo que eu acredito. E a pessoa que me representa, eu que tenho afinidade, é o Espaço Humanidade, a Andresa Molina. Então, assim, eu me sinto hoje com muita coragem para seguir, me sinto amparada, e eu acho que hoje eu vou conseguir cumprir a minha missão de despertar esse conhecimento, de despertar a consciência e poder ajudar outras pessoas e, fundamentalmente, ajudar a mim. Eu me ajudando, eu mudando, eu mudo todo o meu entorno. E isso é o que o Espaço Humanidade promove na gente. Então, assim, eu só tenho a agradecer. Foi incrível, recomendo. E se ela lançar qualquer outro curso online, eu estou dentro.